Agora olha só, e pra você arrasar nesse verão, ficar bonitona, a consultora de beleza Dayana Duarte ensina aí, vai dar dicas de como preparar uma trança bem especial, uma maquiagem que chame a atenção, que realce a beleza. Dayana, bom dia, seja bem-vinda ao Feminíssima. As meninas já estão ali trabalhando em Manu. Olha, Marcelo, que é a nossa modelo? Manu, nossa querida aqui que trabalha conosco, que é linda, já tá com a pele preparada. Como é o nome das meninas que estão cuidando de Manu, Dayana? Temos a nossa Fernanda, que é a maquiadora, que é o final da Rede dos Médicos, e a nossa cabeleireira Lilian. E Lilian também já tá trabalhando na trança. Trança é um penteado que sempre dá certo, né Dayana? Sempre é assertivo, em qualquer ocasião, né? Com certeza, é um penteado coringa, né? Ele dá certo principalmente na área agora, tempo carnaval, vai dar super na moda, prende muito, deixa seu rosto, né? Amostra, realça, beleza, né? Dá certo em todo o cabelo? Porque dizem que o cabelo escuro não realça tanto, né? Não, que é isso. Até porque hoje em dia são uma variedade muito grande de tranças, né? É verdade. Então você pode trabalhar no cabelo escuro, claro. E ainda com o tempo vai ficar... A trança começando na frente, dá a volta na cabeça toda, tem trança mais grossa, mais fininha. Exatamente, são vários, são vários modelos. Embutida também, né, Dayana? Exatamente. É muito legal. Tem uma... Segura o microfone pra gente, Dayana. É um universo mesmo, a gente tá vendo as meninas trabalhando, estão fazendo as trancinhas mais fininhas. Como é esse estilo que elas estão trabalhando em Manu, Dayana? Bem, elas estão fazendo um penteado hoje bem mais moderno. Não é aquela trança tão normal e simples como a gente tá acostumada a fazer. Tradicional, que a gente faz em casa sozinha. É, é um penteado bem especial mesmo pra tempo de carnaval agora. E as meninas vão trabalhar também uma maquiagem pra fazer um casamento legal com o penteado. Com o penteado. A maquiagem também a gente percebe que tem um olhinho marcado, né? Já delineou ali um estilo gatinha. Até porque tempo de verão tem que marcar bem os olhos, né? Aquela cor bem... Eu sou fã de olho marcado. Sou fã, acho que realça. Percebe-se. Valoriza, não é? Muito obrigada. Adorei, já tô me achando aqui. Fui eu que fiz, viu, Dayana? Ótimo, parabéns. Adoro maquiagem, tô sempre lendo sobre, sempre assistindo muitos vídeos, fazendo curso também. Acho que a gente pode estar sempre aprendendo, né? É, na verdade, na rede Nova Cosméticos, você até encode... Temos uma agenda muito recheada de oficinas pra quem... Ah, vocês também dão oficinas? Exatamente, não só pra quem trabalha na área de beleza, né? Como cabeleireiros, maquiadores profissionais, mas também a gente tem oficina pra auto-maquiagem. Ah, eu posso fazer também? Com certeza. Ah, eu vou atrás sim, que legal. E fornecemos também. Então, assim, é bem interessante. Nas lojas mesmo do grupo, são cinco, não é isso? São cinco lojas, né? A Nova Cosméticos hoje, ela é bem distribuída no comércio de uma pessoa. São cinco endereços diferentes, como Pedro II, duas na Miguel Couto, uma na Santo Elias e uma na Rua Riachuelo. Ah, que legal. E é justamente na Rua Riachuelo que temos o nosso centro técnico, que é onde fornecemos, na verdade, as oficinas e os cursos. Um espaço especial, um centro técnico, pra quem quer aprender mais, pra quem já trabalha na área, quer se especializar ainda mais, ou pra quem é leigo, assim, curioso como eu. Ah, com certeza. E que gosta, né? E pode aprender. Exatamente. Assim, trazemos pros nossos clientes, assim, novidades, né? Ai, que legal. Porque hoje em dia, digamos que a Nova Cosméticos, ela deixou de ser uma simples loja de cosméticos pra ser uma rede. Então, assim, temos como obrigação trazer, sim, novidades e variedades para os nossos clientes. Que legal. Tá arrasando. A Nova Cosméticos hoje, eu posso lhe dizer que é uma loja totalmente especializada. Desde a equipe de vendas, que as consultoras de vendas são muito bem preparadas e capacitadas, certo? Como também pra um mix de variedade de produtos que temos. O que é que vocês têm hoje? Maquiagem, eu sei que vocês têm um leque, assim, de dar inveja. Vocês têm muita coisa, várias marcas. Inclusive, os produtos que vocês estão usando hoje são produtos Vult, né? Exato. Uma marca super conceituada, que tem crescido muito. Tem pesquisado muito nessa área de cosméticos. O que é que vocês trabalham mais lá, Dayana? Bem, além da maquiagem, como você mesmo falou, trabalhamos muito com um mix de linha de manutenções, certo? Tem, por exemplo, a linha da Bistratos, que é a nossa parceira. A Bistratos está lá? Exatamente. Que delícia. A Bistratos é a nossa parceira há 14 anos, desde a fundação da loja, da empresa em si. Vocês já trabalham com Bistratos? Já trabalhamos com Bistratos, com os médicos naturais. Então vocês se preocupam mesmo com o cabelo dos clientes, com a saúde, né, Dayana? Com certeza. E assim, não só a linha da Bistratos, saindo do segmento produtos, temos também toda a parte de eletro, como pranchas, secadores, máquinas de corte. E temos também uma novidade que não podemos deixar de falar, né? Fala. Que é a questão dos móveis para salão. Porque hoje em dia, aquela pessoa que tem o interesse de abrir o seu próprio estúdio de beleza, ou até renovar os seus móveis para salão. Sim, claro. Temos uma variedade enorme. Vocês também estão trabalhando com esse segmento, Dayana? Sim, com certeza. Que especial, né? Temos uma variedade, várias novidades na área de móveis para salão. Que legal. Aceitamos todos os cartões, parcelamos até em 10 vezes toda a parte de eletro de móveis. É bem interessante, Laura. Então eu estou entendendo aqui que vocês têm tudo. Porque se eu quero aprender mais sobre maquiagem, se eu quero fazer um curso, se eu quero fazer um make desse poderoso, ou uma trança, vocês estão lá dando os cursos na loja especial. Com certeza, com certeza. Se eu quero abrir meu negócio, se eu quero entrar nessa área da beleza, que é uma área que cresce muito, né? Principalmente no Brasil, no mundo todo. Mas o Brasil tem se lançado nesse ramo aí como uma potência no consumo. Então vocês também fornecem, né? Tem secador, chapinha. Se quiser ficar bonita, poderosa, deixar o cabelo lá bem lindo, vocês têm tudo. Digamos que é o mundo da mulher em si, né? Da beleza. Mas hoje em dia está tudo bem mudado, né? É verdade. Os homens também, tem espaço para todos. Mas eles estão muito vaidosos, sim. Muito, muito, muito. Estão procurando e estão buscando, né? Vocês percebem isso lá também? Ah, com certeza, Laura. Entre os clientes, entre... Com certeza. E uma coisa que eu também não posso deixar de falar, é o nosso Disque Cosméticos. É um trabalho diferenciado que a Nova Cosméticos traz para os clientes. Como funciona? Diga, conta para a gente. É, caso o cliente não está impossibilitado de ir até nós, de uma das nossas lojas, entendeu? Ele pode entrar em contato conosco no telefone 3241-1083. Faz o pedido da mercadoria, exato. E a gente entrega a domicílio. Ah, em qualquer lugar da cidade? Exatamente, em qualquer lugar. Que legal. Então você faz sua compra e aí... E a gente entrega. Vocês entregam. Com certeza. Você está no salão, né? Principalmente quem está trabalhando lá, empresário, dono de salão. Faltou um produto ali, você está no meio do procedimento. É verdade. Liga para o Disque de vocês e vocês entregam. Entrega, com certeza. E estamos em uma promoção para o Feminíssima, viu? Hum, que especial. É. Qual é? As dez primeiras clientes que entram em contato com o nosso Disque Cosméticos, que é o 3241-1083, vão ganhar uma linda bolsa da linha da Bistratos. Repete. Espera aí, que o pessoal de casa, eu tenho certeza que o telespectador do Feminíssima adora esse tipo de promoção. 3241, é esse número que está aí, Dayana? 3241-1083, os dez primeiros clientes que ligarem para o nosso Disque Cosméticos e dizer que viu a nossa apresentação no Feminíssima, vai ganhar uma linda bolsa da Bistratos. Congestionou a linha que eu tenho certeza de. Congestiono aqui, com certeza. Está todo mundo ligando, querendo ganhar uma bolsa. Que parceria legal, o Bistratos arrasa, né? Eu estou usando o produto deles que renova agora, né? Para o verão. E você encontra, viu? Também tem lá a linha Blonde, né? Para nós que somos louras, né? É ótimo, o seu cabelo é excelente. Para tirar o amarelado. Ah, conheço, amiga. Eu vou dar uma passada lá, com certeza. Os custos, vocês têm que horários? Quando é que a gente que está em casa pode saber? Novas turmas? Onde é que a gente se informa sobre tudo isso? Em qualquer uma das nossas lojas, o cliente em si pode tirar todas as dúvidas em relação às oficinas e a cursos que temos, certo? Geralmente, os cursos que, digamos, as oficinas, que são as reciclagens, são todas as segundas-feiras. Começando, tem no início às 9 horas da manhã e tem no término às 5 horas da tarde. Ah, então você faz num dia só, você já tem todo esse aparato de informações. É porque, na verdade, são reciclagens. Para quem já trabalha na área de beleza, como eu te falei, também para nós, que... Estamos em busca, querendo aprender mais. Exato. Ai, que ótimo. Então é só chegar em uma das lojas, procurar se informar, as meninas vão dar todas as informações, né? Os colaboradores são sempre muito carinhosos, recebem cada cliente de maneira especial. Nossa, os consultores são muito boas, muito boas. Que legal. Agora, olha Manu, Dayana. Olha o poder Marcelo Marques. A linda. Manu tá, Manu é linda de todo jeito, mas uma maquiagem, amiga, e um cabelo valoriza qualquer ser humano, não é verdade, Dayana? E as mulheres, então, ficam ainda mais realçadas. Isso, Manu, mostra aí a parte de trás. Aí já botou essa florzinha também, já deu todo o charme. O rosa em si, agora nesse verão, vai estar muito em alta, né? Bombando, né? E as meninas já entraram nesse clima. Ah, e tem uma atrás também. Olha, Marcelo. Linda, 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 linda. Que coisa muito legal. Parabéns pela equipe. Vários produtos aí que as meninas trouxeram. Esses batons também estão poderosos, né? Que cores... A linha da Vult. Que cores especiais. A linha da Vult em si tem uma variedade muito grande, muito grande de batons, de sombras. A maquiagem é bem completa. Que legal. E tudo isso você encontra. É só chegar lá. Isso também é Bio-Extratos, né? Que a gente tá vendo aqui. Bio-Extratos, é a nossa parceira. Tem várias, vários produtos da Bio-Extratos. Também trouxe ali umas sombras também. Isso é tudo Vult, essa maquiagem. Mas lá vocês trabalham com outras marcas também. Não, trabalhamos sim. Tem uma variedade enorme de maquiagem. Sendo que a Vult, trouxemos ela hoje em especial pra fazer esse trabalho junto com a Bio-Extratos. Ah, essa parceria. Manu arrasou, viu amiga? Tá linda. Valorizou o que eu vi. Daiana, obrigada pela sua participação. Boa sorte, tá convidada a voltar mais vezes, a dar mais dicas pras nossas telespectadoras que eu tenho certeza que todo mundo em casa adora. Obrigada. A gente quer sempre estar mais bonita, não é verdade? Com certeza. Muito obrigada pela participação. Lembrando que Nova Cosméticos deixando você em dia com a beleza aqui no Feminíssima também. Né, Daiana? Obrigada. Obrigada pela participação. Eu adorei. Manu!